Fileira VIP é um canal dedicado ao teatro brasileiro, então nada melhor do que a gente falar com alguém que vivencia o teatro. Acho que a gente pode dizer que o Cássio Escapim trabalha com teatro, respira teatro 24 horas. São 36 anos de carreira. E nesse momento dos 36 anos de carreira, eu estou com esse espetáculo, Admirado no Ano Novo, sábados e domingos, aqui no Teatro Sérgio Cardoso. De sexta a domingo, eu estou fazendo Noite de 16 de Janeiro no Teatro Tuca, direção do Jô Soares, e dirigi o Concerto para João, que é sobre a vida de João Carlos Martins, que está no Teatro Faap, sextas, sábados e domingos. E acabei de fazer, essa semana, um espetáculo do Donirana Barbosa, Donirando, com a Luísa Apóstolo e o Tiago Abravanel. A gente fez um show e o Conjunto Rubinato, que foi muito legal no Porto Seguro. Foi uma repetição de um show que a gente já tinha feito no Teatro Municipal. E tem, em outubro, primeiro sábado do mês de outubro, tem o Estação Vila Lobos, que é uma espécie de opereta didática, que eu dirigi para um projeto no Teatro Municipal, que chama Meu Primeiro Municipal, que chama Estação Vila Lobos, que também é no primeiro sábado do mês de outubro, ao meio-dia. Quer dizer, isso é só um aperitivo do que o Cássio está fazendo nesses meses aí, meses de setembro, outubro, porque a gente sabe que não para. E o Cássio se dedica ao cinema, ao teatro, à televisão, quer dizer, um pouco de tudo. E seja atuando, seja dirigindo, seja produzindo. Desses 36 anos, se eu te pedisse, Cássio, você já fez comédia, você já fez drama, você já fez um pouco de tudo, você já viveu personagens marcantes da nossa história, né? Não tem como você escolher um personagem, né? Não, eu, francamente, eu não consigo. Eu não consigo dizer, falar, ah, esse foi o mais bacana, foi o mais legal. Posso dizer os que me causaram mais turbilhão na vida para construir. Isso tem personagens que foram bem mais difíceis, bem mais conturbados para a construção. Mas eu não posso eleger, assim, eu não consigo eleger e falar, este é o mais bacana. Não dá. Eu digo que eu sou, assim, meio agraciado, eu sou um sortudo, porque eu consegui fazer coisas muito boas, tanto no teatro como na TV, personagens muito interessantes, muito legais. Então, eu acho que seria injusto se eu pensasse e falasse, não, esse aqui foi o mais legal. É porque aquela história, né, Cássio, um te dá prêmio, o outro te dá visibilidade. O outro te dá prazer. O outro te dá prazer, caralho, tem um, né? Exatamente. E acho que é isso que compõe a vida de um ator, né? Porque você vive vários personagens numa única vida. O outro te dá aprendizado. É, eu acho que é isso que é o mais barato, o barato mais legal de ser ator, é que você tem a possibilidade de viver muitas vidas numa vida só. A gente é um baita de um sortudo, porque a gente consegue, dentro de uma zona de conforto, de segurança, ter muitas outras experiências, né, que as pessoas que não trabalham nessa área, que não são atores, elas não conseguem, elas não têm acesso. Então, a gente tem este leque de aprendizado um pouco mais aberto. 36 anos de carreira, 36 anos dedicado ao palco, à TV, ao cinema, um pouco de tudo. O que representa pra você esses 36 anos? Como é que o Cássio falou, não, é isso que eu quero ter pra minha vida? Quando você começou lá atrás, Cássio. Então, a época, como foi, 36, eu tô com 53, então 36 é mais, bem mais da metade da minha vida, né. Então, não deu muito tempo de pensar, eu acho que eu nunca quis ser outra coisa, né. Eu já me vi fazendo teatro, de repente, eu consigo lembrar a primeira vez que eu entrei pra ver um espetáculo de teatro, e depois que eu fui na coxia de um espetáculo de teatro, o cheiro que tinha, eu lembro que era um cheiro meio de naftalina, um cheiro estranho, e era uma coisa muito interessante ver aquele espaço cênico montado, aquela realidade estática montada no palco, né, e ali aconteceu um barato, aconteceu uma mágica, era quase como se alguma coisa detonasse, você pudesse dizer, aqui eu tenho o controle da realidade por duas horas, né. Então, você é um senhor de um controle, de uma realidade, você controla uma realidade durante duas horas, porque você sabe como aquela vida começa, o meio dela e o fim, e você tem essa sensação de controle, coisa que a gente não tem na vida da gente, e ainda mais, por exemplo, nesse país que a gente vive que está uma loucura, a gente não tem controle absolutamente de nada, né. Então, eu acho que o teatro, nesse sentido, me despertou e me deu esse conforto. Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos? Então, dá o seu like! E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho, para você receber todas as nossas atualizações. Tem vídeos inéditos todas as terças, quintas e sábados. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente! Tchau, tchau, tchau!